Nas eleições municipais de 2024, em Varginha, três candidatos disputam o cargo de prefeito, acompanhados de outros três candidatos a vice-prefeito, respectivamente. Para o cargo de vereador, o município conta com 283 nomes na disputa por uma das 15 vagas no Poder Legislativo. Assim como nas campanhas anteriores, a Justiça Eleitoral disponibiliza diversos canais de comunicação para que a disputa pelo voto do eleitor seja justa, honesta, regular e em obediência à legislação. A largada para a corrida eleitoral 2024 já começou e as regras da eleição foram elaboradas pela Justiça Eleitoral. O chefe de cartório em Varginha orienta a população para que denuncie as notícias falsas e os crimes. As propagandas partidárias mesmo, as propagandas dos candidatos, já começaram desde o dia 16 de agosto, já estavam habilitados os candidatos a fazerem as propagandas. Agora começa dia 30 a propaganda gratuita que vai para o rádio e televisão. Então a orientação é a seguinte, não mudou muito da legislação anterior para cá. Os candidatos, partidos políticos, eles devem ficar atentos à lei 9.504 de 97 e à resolução do Tribunal Superior Eleitoral, a 23.610, que trata sobre propaganda eleitoral. Para quem tiver dúvida também, no site da Justiça Eleitoral, no site do TSE ou do TRE de Minas Gerais, encontra lá um pode-não-pode, que é bom os candidatos, antes de fazer as propagandas, darem uma lida nesse pode-não-pode, que fala sobre propaganda tanto de rua quanto propaganda de internet. É bom dar uma olhada nesse, ficar por dentro para que não cometa nenhuma irregularidade, porque as multas para a propaganda irregular são altas, então acho que não vale a pena o preço. Já que você acertou sobre essa questão até do digital, a ideia é coibir mesmo fake news, e tem que estar muito ligado nisso daí. Se alguém notar algo de estranho, ele já pode fazer uma denúncia a vocês aqui, como que funciona? Sim, nós temos o sistema Pardal, que aceita essas denúncias feitas por aplicativo, chamamos de aplicativo Pardal, ou a pessoa pode procurar o cartório eleitoral também, ou o Ministério Público Eleitoral. Então, assim, é bom ficar atento, porque nós temos batido em cima, a Justiça Eleitoral, o TSE, tem batido em cima quanto à desinformação. Então, fique atento, pode fazer a sua propaganda eleitoral, mas não divulgar fato notoriamente verídico, ou fato fora de contexto. Aquela tradicional corpo a corpo, a entrega de centinhos, dos panfletos, isso é permitido em algum momento? Existe alguma proibição? Não, pode fazer a distribuição do material de campanha, normalmente, tranquilo. É lógico que tem aqueles requisitos, material tem que ter o CNPJ, o CPF do responsável ali. E no dia da votação aí não pode de jeito nenhum, né? No dia da votação seria considerado boca de urna, é crime, pode gerar processo para a pessoa. A Justiça Eleitoral disponibiliza e tira dúvidas sobre o que pode e não pode no pleito 2024. O primeiro turno das eleições está marcado para 6 de outubro e o horário de votação é das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Nós estamos ainda dependendo de alguns mesários, porque nós já encaminhamos as correspondências, as convocações, foi para o e-mail desses mesários, dessas pessoas que vão apoiar a gente. E nessa correspondência foi lá uma informação falando que a pessoa tem que confirmar a convocação dela para que a Justiça Eleitoral tenha a ciência que ela recebeu. Então, é importante, mesário, procure no e-mail, a gente mandou para o e-mail, procure na caixa de spam, na caixa de entrada e verifique se recebeu a sua correspondência. Lá está o caminho, está o link para que a pessoa entre nesse link e faça ali o seu aceite. Se tiver dúvida, liga no cartório eleitoral, a gente está disponível aqui para atender. A partir das 11 horas da manhã, nós já estamos aqui para poder atender esses mesários. Então, é só ligar para a gente que a gente já vê essa situação, ver se já recebeu a correspondência ou não. Qual o número do telefone, então? O telefone daqui, embora seja de número 31 de Belo Horizonte, ele é até o WhatsApp também. A pessoa, às vezes, pode ficar até em dúvida quanto ao telefone, mas é 31 3010 9793. 31 3010 9793. Como vimos na reportagem, todo cidadão pode e deve ajudar a Justiça Eleitoral a fiscalizar os candidatos, partidos, federações e coligações. Para informar sobre conteúdos inverídicos ou descontextualizados, além de denunciar a propaganda eleitoral antecipada ou irregular, basta acessar o site www.tre-mg.jus.br, assim como aparece na tela da sua TV.